Música Sessão Solene comemora o primeiro ano em vigência do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde de Combate às Endemias. Tramita no Senado proposta de criação de fundo nacional para financiar os aterros sanitários. O projeto de lei quer obrigar a participação de pais nas reuniões escolares. Encontro técnico-científico apresenta novidades da irrigação no mundo. O Jornal Assembleia já está no ar. Música Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou na tarde de hoje uma sessão solene para comemorar o primeiro ano em vigência da legislação que institui o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O evento foi proposto pelo deputado Aldic Mota do PMDB. Há um ano foi instituído o piso salarial profissional nacional no valor de R$ 1.014,00 para agentes comunitários de saúde e de endemias. Para as categorias que são consideradas novas no país, a regulamentação do salário é considerada uma grande vitória. No Ceará, os agentes vinculados ao governo do estado tiveram o piso implementado em janeiro deste ano. Mas em alguns municípios, a lei ainda não é cumprida. Para os agentes comunitários de saúde que são vinculados aos municípios, nós estamos ainda numa luta muito grande. Acredito que 50% dos municípios apenas até hoje já estão pagando o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. Mas a categoria é uma categoria guerrida, guerreira, estamos em luta, estamos visitando os municípios, estamos conversando com os gestores, estamos organizando cada vez mais as bases dos agentes comunitários de saúde. Nós estamos avançando. Acreditamos que breve, breve nós teremos 100% dos municípios do estado de Ceará também pagando o piso salarial nacional. Além da regulamentação do piso, a lei trouxe mais benefícios para os profissionais, como a licença maternidade. Mudou muita coisa, principalmente para a aposentadoria, licença maternidade, licença médica, que a gente quase não tinha esses direitos. A sessão solene foi realizada no plenário 13 de maio a pedido do deputado Aldir Quimota do PMDB, que destacou a importância dos agentes comunitários para a saúde pública do país. É uma classe que mudou o panorama da saúde no Brasil, mas que ainda enfrenta várias dificuldades no que diz respeito a suas atribuições, ao seu reconhecimento, a garantia de direitos. E esse é um momento que a Assembleia faz, através de um requerimento de nossa autoria, para, obviamente, tentar chamar a todos os gestores municipais, aos prefeitos, governadores, que vejam a importância dessa categoria, dessa classe, para a saúde do nosso estado e do nosso Brasil. A construção de aterros sanitários nos municípios poderá ser financiada com recursos de um fundo do Tesouro Nacional. A proposta tramita no Senado. Projeto de lei nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. A matéria é de autoria do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, para a criação do Fundo Nacional de Aterros Sanitários. O objetivo é o financiamento de 70% de projetos que atendam às exigências da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os prefeitos tinham até o ano passado para acabar com os lixões dos municípios e adotar novo destino para os resíduos. De acordo com a proposta, o fundo terá prazo de duração de 10 anos e destinará recursos a fundo perdido, sendo obrigatória a contrapartida municipal de pelo menos 30% do valor do projeto. A construção de aterros poderá ser de responsabilidade de um município ou de um consórcio de municípios. O deputado estadual Lucilvio Girão disse ser favorável à aprovação do projeto na comissão do Senado e defendeu os consórcios para viabilizar os empreendimentos. 70% é o governo federal que repassa para os municípios para construir esse aterro sanitário. Porque normalmente o governo federal só passa os encargos, não passa os recursos, perjudicando totalmente os prefeitos e os governadores. Então, passando 70%, obrigada a passar 70%, os municípios que não tiver condição de até 30% estar com 30%, pode fazer um consórcio com outros municípios. Para algumas famílias, a reunião de pais é o momento de acompanhar o desenvolvimento e o comportamento dos filhos no ambiente escolar. Para outros, é um problema na correria do dia a dia. Um projeto de lei quer obrigar a presença dos pais pelo menos quatro vezes ao ano. Qual o papel dos pais na educação dos filhos? Para os especialistas, não há dúvidas. A responsabilidade deve ser compartilhada entre pais e escola. É o que defende esse psicólogo e mestre em educação. Muitas vezes, quando as escolas conversam com os pais, dá a impressão que a escola quer tirar a responsabilidade dela e jogar para a família. Não é. Quando você tem pais que conseguem botar o seu filho na mesma hora, no mesmo local, diariamente, por exemplo, para fazer a tarefa de casa, que orienta a tarefa do filho, a produtividade dessa criança na escola avança enormemente. É consenso entre os educadores que a proximidade entre pais e escola aumenta o desempenho e rendimento do aluno. Os estudantes também percebem que é importante os pais darem atenção ao processo de aprendizado. André disse que os pais dele trabalham o dia todo. E mesmo com pouco tempo, fazem o possível para acompanhá-lo de perto na vida escolar. E isso tem feito toda a diferença. Sem o apoio deles, você fica meio que desvulnerável. Porque se o pai está presente, você fica meio que perdido. Quando eu chego em casa, eles perguntam. A gente senta, conversa. Aí, filho, o que foi que você fez hoje? Quanto é que você precisa para a merenda? Você vai passar o dia no colégio? Isso é bom. Isso ajuda muito. Um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque quer incentivar essa proximidade, mas por meio da punição. Pela proposta, os pais ou responsáveis terão que comprovar a presença em pelo menos quatro reuniões por ano. Só assim se livrarão de penalidades que vão desde a proibição de inscrição em concurso público, obtenção de empréstimos em bancos, até obter passaporte e tirar documento de identificação. O diretor desta escola entende que essa pode ser uma alternativa para incentivar a participação, já que muitos pais só vão à escola quando são obrigados a comparecer. Alguns pais que realmente não comparecem à escola, a não ser quando são quase que intimados a comparecerem aqui, para nós podermos conversar, entender melhor o que está acontecendo e ver como podemos compartilhar os problemas que vivenciamos com o filho aqui na escola. O que é que a escola pode fazer, mas o que é que é de competência da família e que a família também deve estar realizando. Para o especialista em educação, o caminho mais coerente é o da sensibilização. A grande raiz do problema é que muitas vezes as crianças não estão na escola por questões sociais, e outras vezes, que talvez seja a principal questão, é que a família não entende a importância da escola. A gente pode tentar trabalhar a autonomia desses pais, ou seja, trabalhar a educação dos pais. E aí não só a escola, a sociedade como um todo. No próximo bloco, o Sessão Solene comemora os 10 anos da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. Servidores do INSS continuam em greve. Médicos peritos devem aderir ao movimento. Hoje, uma em cada dez crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Diz que sem e denuncie. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão evolucionar o crescimento e gerar emprego e renda. Além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. O que faz o marinheiro? Eu patrulho nossa Amazônia Azul. Eu cuido do nosso mar. Eu fiscalizo nossos juros. Eu venho do mar e protejo nosso litoral e nossas ilhas. Eu desenvolvo tecnologia para proteção e desenvolvimento do país. Eu vigio espaço aéreo que cobra as nossas águas. Eu garanto a soberania do Brasil nesse nosso imenso mar. Vagas em diversas áreas. Seja militar. Venha para a Marinha do Brasil. Plenário em Pauta. O que os parlamentares cearenses pensam sobre os principais temas que pautam a política e a economia do país? O contraponto. As opiniões divergentes. O debate de ideias. Dois pontos de vista para uma mesma questão. Todos os dias, uma discussão de temas relevantes para o Estado e para o país. É o que o Plenário em Pauta leva até você. De terça a sexta, logo após o Jornal Assembleia. Na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. Daqui a pouco, a Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para comemorar os 10 anos da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. A repórter Luciana de Andrade está no Plenário 13 de maio e tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. A solenidade em comemoração aos 10 anos da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza foi solicitada pelo deputado Roberto Mesquita e começa daqui a pouquinho. Alguns convidados já estão aqui no plenário. E aqui ao meu lado está o presidente da instituição que vai falar um pouquinho sobre a atuação da Academia aqui em Fortaleza. Boa noite, presidente. Boa noite, Júnior. Como é a atuação da Academia aqui no Ceará? A Academia Metropolitana de Letras, que nesta sessão solene de hoje celebra os seus 10 anos, é um sodalício de letras que tem se destacado no cenário não só estadual, mas até internacionalmente, haja visto que durante este ano nós participamos, fomos a primeira Academia de Letras do Estado do Ceará a participar do Salão Internacional do Livro de Genebra, na Suíça, onde lançamos uma antologia. Temos diversas outras ações, tipo o convênio que nós firmamos com a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, onde a gente está contribuindo com o projeto de remissão do tempo de prisão pela leitura, ou seja, a cada livro que o preso lê, ele diminui um pouco da sua pena. Temos convênio com parceria, melhor dizendo, com a Academia de Assistência aos Cegos, dentre outras atividades, o que mostra a pujança, o arrojo militante desta Academia, e que hoje a Assembleia Legislativa, reconhecendo esse trabalho, está nos prestigiando com a realização desta sessão solene. Obrigada pela participação aqui no Jornal Assembleia, e você confere a solenidade logo mais após o programa Questão de Ordem. É com você, Sibeli. Obrigada, Luciana. A greve dos servidores do INSS deve chegar esta semana aos dois meses de paralisação. A falta de atendimento prejudica quem precisa dos benefícios da Previdência Social. A aposentada Maria Lúcia Ferreira reclama da falta de atendimento na sede do INSS em Fortaleza. Um problema no cadastro do marido dela na Previdência, que o registrou como falecido, resultou na suspensão do pagamento da aposentadoria dele. Situação que já dura três meses. No caso desse, era para ele deixar entrar, mas ele guarda, não deixa. Dois meses mais sem receber. Já vai chegar o dia dele receber, agora no dia 4, e nada, e nada. Eu estou aqui desde de manhã, e nada. Já falei lá dentro, não, ninguém resolve seu problema, não. Os servidores do INSS estão em greve em todo o país desde o dia 7 de julho. Aqui no Ceará, o movimento grevista já alcançou 95% dos trabalhadores federais que, sem trabalhar, prejudicam, pela não concessão de benefícios, cerca de 160 mil pessoas. Esse é o número médio de atendimentos por dia nas agências do Instituto no Ceará. Com a paralisação, apenas a perícia médica está funcionando nas agências que realizam o serviço. Após três meses de agendamento, este foi o dia da doméstica Lucimar de Oliveira trazer o marido, que teve um princípio de AVC, para iniciar o pedido de licença para o tratamento da saúde. Ela não perde a esperança de conseguir o benefício. Eu tenho esperança, né, que vai estar com mais três meses, ele está sem receber dinheiro, aí vamos ver, né, aí se dá certo. Infelizmente, a situação da dona Lucimar deve ficar igual a dos milhares de contribuintes que não conseguem a concessão dos benefícios, porque a área de atendimento do INSS não está funcionando. Os servidores reivindicam a realização de concurso público, melhores condições de trabalho e reajuste salarial de 27%. Os médicos, eles fizeram uma reunião e convocaram uma assembleia, tem que ser 72 horas antes, né, para poder a população ficar sabendo. Eles estão programando também paralisarem as atividades. Não é porque nós queremos, né, vamos ver se o governo se sensibiliza e negocia uma pauta mínima que ofereça condições e não essa que ela está apresentando. De acordo com a assessoria de imprensa do INSS, a média de atendimentos nas agências de previdência social é de 45 mil senhas distribuídas por dia nas oito agências de Fortaleza. No Ceará, são 167 mil senhas em 91 agências. Começa amanhã, no Centro de Eventos, a 22ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria, a Frutal. O tema deste ano é a otimização do uso da água na produção agrícola. Para a abertura, está sendo esperada a presença do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. A repórter Camila Carvalho traz mais detalhes do evento. O foco da Frutal este ano é debater ações para aumentar a produção agrícola, mesmo com a redução da quantidade de água no Estado. Nós vamos aprofundar este assunto com o secretário, adjunto de Agricultura, Pesca e Aquicultura, Evaldo Brinjel. E de que forma serão discutidas essas ações? Nós estamos trazendo à Fortaleza dois eventos importantes, Frutal e Inovagri. Esses eventos estão trazendo mais de 20 países, trazendo suas experiências no consumo de água, na economia de água. Temos aqui os maiores especialistas do mundo, já estiveram aqui conosco na abertura da Inovagri às 9 da manhã. E amanhã estará também no Frutal a partir das 14 horas conosco. Quais são os principais produtos que são exportados aqui em relação, quais são as principais frutas? O Cera hoje é um grande polo exportador de melão, por exemplo. Nós temos, no ano passado exportamos 114 milhões de dólares. cerca de 90 deles foi melão, depois vem melancia, vem manga e outras frutas, mamão. É um estado que tem, no fornecimento interno do país também, já um número elevado. Nós alcançamos 1,5 bilhões de reais na agricultura irrigada, de valor bruto da produção, ou seja, o valor que o produtor recebe. O que já coloca a irrigação no estado do Ceará como um dos tentáculos da economia do estado do Ceará. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da água e sempre estar inovando tecnologicamente em relação ao consumo. Obrigada pelas informações. E o Frutal acontece amanhã no centro de eventos aqui em Fortaleza. Camila Carvalho para o Jornal Assembleia. A seguir, a Prefeitura começa a campanha educativa pela certificação de inspeção predial. Encontro técnico-científico debate as novidades na irrigação. Em um minuto. Você que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais. E o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade dos seis meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A TV Assembleia é um canal de diálogo entre o poder legislativo e a sociedade. A emissora oferece ao povo cearense um instrumento de acompanhamento do trabalho dos parlamentares. A transmissão diária e em tempo real da sessão plenária garante transparência na atuação de seus representantes. Os debates entre os deputados, as deliberações da mesa diretora, os pronunciamentos na tribuna, a análise e a aprovação de projetos que dão origem às leis. Sessão plenária todos os dias, a partir das nove da manhã, ao vivo, direto do plenário, 13 de maio, na Assembleia Legislativa. É na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. Hoje é o último dia para os contribuintes aderirem ao Refis Municipal, aproveitando os 100% de desconto dos juros e das multas dos débitos anteriores a 31 de dezembro de 2014. Camila Carvalho. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza de renegociar dívidas deve beneficiar pessoas físicas e jurídicas. Nós vamos aprofundar este assunto agora com o gerente da dívida ativa da SEFIM, Mauro Guedes. Que tipo de dívidas podem, que dívidas tributárias são essas? Pois não. Sejam as dívidas sobre os impostos da Secretaria de Finanças, no caso IPTU, ISS e TBI. Neste primeiro momento, nos primeiros 90 dias, a lei daria um abrigo para as pessoas que têm pendência na parte tributária. A partir de outubro, as não tributárias também terão direito a renegociar suas dívidas, com exceção das multas de trânsito. Então, neste mês de setembro, são só os débitos tributários? Isso. Ainda continuamos com os débitos tributários. Começa em agosto, no primeiro mês, com 100% de desconto para quem fizer a renegociação à vista. Em setembro, será 90%, que o desconto padrão é 80%, e no primeiro mês tira mais 20%, no segundo mês, 10%. No último mês, outubro, que será o último mês tributário, e o primeiro não tributário, o desconto será de 80%. As pessoas que não pagarem esses débitos podem ser prejudicadas de que forma? Sim. Cadastro negativo, elas terão pendência de não poder tirar certão negativo de tributos, podem ser processadas via protesto cartorial, inclusive também a execução fiscal. E por que a Prefeitura está fazendo esse trabalho de renegociar essas dívidas? Bom, a Prefeitura tem que desenvolver ações para arrecadação dos seus tributos. Passado toda a fase inicial do lançamento do tributo, e essas pessoas físicas ou jurídicas, qualquer contribuinte, não tendo quitado os seus débitos, a Prefeitura busca, de várias formas, atender a demanda legal, que é a cobrança, a arrecadação dos seus tributos. Então, no primeiro momento, se faz a cobrança administrativa. Não havendo o contribuinte atendido a esse primeiro momento, se pode pensar em outras ações, como execução fiscal, protesto em cartório e, inclusive, negativação dos nomes, junto às entidades de proteção ao crédito. Obrigada pelas informações. Camila Carvalho, para o Jornal Assembleia. A legislação municipal exige que toda a edificação tenha certificado de inspeção predial. Nesta segunda-feira, começou uma ação educativa no centro da cidade. Os fiscais municipais fizeram uma ação educativa no centro de Fortaleza, para sensibilizar os proprietários de imóveis, sobre a necessidade de providenciar imediatamente o certificado de inspeção predial, exigido pela atual legislação. O bairro tem muitos prédios em situação de desgaste. Sem dúvida, né? Eu gostaria muito mesmo, de uma renovação dos prédios. Até valorizando o centro com prédios residenciais também. Temos, porque é um risco, né? Que a gente corre de entrar numa loja e, de repente, desabar, né? A alteração, que exige que toda edificação tenha um certificado, passa a valer em janeiro de 2016. Até dezembro, prédios residenciais com mais de dois andares e edificações comerciais, educacionais, públicos, privados, são obrigados a correr contra o tempo para obter autorização de funcionamento. Para isso, os responsáveis devem contratar um profissional, engenheiro ou arquiteto, habilitado para elaboração do laudo de vistoria técnica. Pode apontar possíveis reformas, reparos nessas edificações que precisam ser feitos. Após isso, esses reparos serem feitos, essas reformas serem feitas, protocolar esse documento junto à Selma. E a prefeitura vai analisar esses documentos e aí emite o certificado de inspeção predial, o CIP, que vai dar garantia para a população, vai dar garantia para os usuários desses empreendimentos, dessas edificações, da segurança do mesmo. Nesta loja, há risco de desabamento. A estrutura apresenta rachaduras. No caso específico, o dono do estabelecimento é também proprietário do imóvel, mas apenas o de baixo. Em cima, existe um verdadeiro impasse que possivelmente vai dificultar a retirada do certificado. Não é só esse estabelecimento, não é só o mais ali na frente, mas quase 80% dos prédios aqui no centro em Fortaleza, gente, está assim, está deplorável a situação, certo? A lei municipal foi regulamentada após a ocorrência de acidentes graves na cidade. O mais recente aconteceu neste mês, quando um teto de uma loja no centro desabou, provocando a morte de duas crianças e ferindo outras quatro pessoas. O Conselho Regional de Engenharia constatou que o imóvel passava por uma reforma irregular, não tinha registro e acompanhamento de engenheiro habilitado. A partir do próximo ano, as infrações serão punidas com multas, que variam de mil a cinco mil reais, podendo chegar até a dez mil reais em casos de reincidência. Pesquisadores, técnicos e autoridades se reúnem no terceiro Inovagri para debater a irrigação. No encontro técnico-científico, serão apresentadas as novidades tecnológicas da irrigação no mundo. O terceiro Inovagri reuniu especialistas de mais de 20 países que apresentaram as tecnologias de irrigação bem sucedidas e implantadas em todo o mundo. Aqui nós temos produtores, estudantes e técnicos do Brasil inteiro, a gente vai trazer o que tem de mais moderno na agricultura irrigada do mundo. Ou seja, o que está mais moderno vai estar disponibilizado aqui em forma de mesas redondas, de apresentações de trabalhos e disponibilização de tecnologias prontamente aplicáveis para otimizar ainda mais o uso da água nessa agricultura. O Ceará tem hoje 100 mil hectares de área irrigada, mas poderia ter o dobro se não fosse a escassez de água. Para o secretário adjunto de Agricultura do Estado, Euvaldo Brinjel, o maior desafio que o Ceará enfrenta é tornar o cultivo mais eficiente com a pouca quantidade de água existente. As nossas reservas estão exauridas, a nossa esperança é que em 2016 haverá um novo patamar com a chegada do São Francisco, mas eu digo o seguinte, a grande, nosso maior manancial é esse da Inovag, é a inteligência, são essas soluções que estão sendo discutidas aqui, soluções como economizar mais água, como produzir mais com a mesma água, como gerar mais emprego, inclusive usando menos água do que está se usando. A terceira edição do Inovagri contou ainda com a presença da diretora de planejamento da Agência Nacional de Águas, Gisela Foratini. A palestrante falou das ações desenvolvidas no sentido de fortalecer a cadeia produtiva irrigada no país. Nós estamos lançando, no curto prazo de tempo, um atlas de irrigação privada do Brasil, estamos trabalhando também a questão da espacialização, da questão da cultura da cana, do arroz irrigado, então estamos, na verdade, refinando os nossos dados para melhor quantificar as demandas. Mais notícias no Jornal Primeiro Expediente, que começa às 8h20 da manhã, antes da sessão plenária. Boa noite.